Música Gosto da Maria, fracassou, nunca mais ela voltou, sei aquilo que ela era Eu aproveito trabalhando o ano inteiro, tô juntando meu dinheiro pra dar o negócio a ela A hora que ela quiser eu dou, tô no rastro dela e não saio Eu gostei tanto da Maria, duvila ela, ela não gosta de mim, mas eu ando no rastro dela Eu gostei tanto da Maria, duvila ela, ela não gosta de mim, mas eu ando no rastro dela Ela não me quer ficar naquele vai e vem, andando no rastro dela eu me sinto muito bem Todo negócio da Maria, fracassou, nunca mais ela voltou, sei aquilo que ela era Eu aproveito trabalhando o ano inteiro, tô juntando meu dinheiro pra dar o negócio a ela Olha quem tá no rastro dela, seu Fernando, tá gostando, né véi? Hum!